Música Música Ele não devia aceitar Que suas palavras se pegassem no ar Não devia que elas fossem livres Sem regras para soberanar Não queria se prostituir Não queria se enganar Não queria me dar, não queria se enganar Não queria se enganar Não queria se enganar Ele desistiu Não queria se, não é? Ele desistiu Ele não fechou suas portas Não queria se enganar E ninguém conseguiu me perder Não queria se enganar E a coisa podia ter mudado Mas ele não queria se perguntar Se perdesse o controle das coisas E a paz e o seu reinar Queria fechar seus olhos e dormir Olhar no espelho e poder te ver Mas ele não quer se fazer essa força Como você Como você E a gente se livra 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 E aí